Fala aí, pessoal. Como é que tá? Tudo em ordem? Tudo beleza? Tudo em cima? Tudo de boa? Tudo firmeza? Tudo sus? Espero que vocês estejam aprendendo muito português com esses vídeos. Agora a gente tá na parte 3 de várias palavras, né? Várias frases que nós, brasileiros, a gente encurta a coisa, né? Eu sempre falo pra vocês que quanto mais você sabe o idioma... Eu falo isso pra muitas pessoas e na primeira vez que eu falo o pessoal fica... Como assim? Quanto mais você sabe o idioma, menos você fala o idioma. E não é diferente com o português, ok? Com o seu idioma também deve ser a mesma coisa. Você, quando tá aprendendo, você aprende a versão completa das palavras, né? Das frases, tudo bem bonitinho, bem pronunciado, alto e claro. Mas na prática a gente sabe que isso não acontece. Principalmente pra você que gosta de ver vídeos na internet, que gosta de ver youtubers, né? A galera que gosta de assistir seriados, séries aí no Netflix, na Prime, em tudo que tem disponível aí na internet em português. Então já sabe, pessoal, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso, tem bastante conteúdo, é um nível mais intermediário, avançado. Então, caso você esteja aqui com nível básico, não se assuste, ok? Porque eu sei que às vezes o pessoal chega nos meus vídeos, não sei nada de português e chega num vídeo desse, que é um nível mais avançado. E fica... Mas por que você não fala espanhol? Por que você não coloca legendas em espanhol? Eu não entendo nada que você fala! Galera, se você tá começando a aprender português agora, faça um minicurso grátis em sete dias, ok? Olha aí na descrição do vídeo, tem tudo explicadinho, tudo perfeito, pra que você tenha uma sequência de aprendizagem. Porque você sabe que aqui na internet a informação é muito solta, o conteúdo é por tudo que é lado, são muitas distrações. Então às vezes... não às vezes, a maioria das vezes, a gente precisa de uma certa forma, de um guia, de algo que você possa seguir pra você avançar com o idioma. Então vamos lá, ok? Eu quero ver se vocês vão entender. Eu vou falar a palavra, a frase, na verdade, que parece uma palavra, porque você junta tudo, né? Vou falar duas vezes. Vocês podem dar pausa. Você vai escutar uma vez, vai escutar a segunda vez, dê pausa, tente saber o que é e na terceira vez eu vou falar qual é a frase, beleza? E a gente continua com a outra. Certo? Espero. Se eu não ficar parando pra explicar outras coisas, que eu me conheço. Começando, só se ela for. Só se ela for. Só se ela for. Vou dar um contextozinho aqui, ok? Porque se eu der o contexto primeiro, vai ficar fácil saber o que é que eu tô falando, né? Mas se alguém perguntar pra você, você vai sair hoje? Aí você fala, só se ela for. Eu vou apenas se essa pessoa for com a gente. Aí eu vou, entendeu? Mas eu vou dar o contexto dessa, né? Das outras eu acho que não vai precisar dar o contexto. Vamos ver se vocês conseguem. Eu ia começar a explicar essa fazendo um gesto que ia entregar a expressão. Não a expressão, a frase. Mas vamos lá. Tá calor, né? Tá calor, né? Está calor, né? Está calor. Não. Está calor, não é? Você vai com a gente? Você vai com a gente? Você vai com a gente? Você vai conosco? Mais formal, né? Pensei que você ia. Pensei que você ia. Pensei que você ia. Essa vai ser difícil de vocês entenderem. Porque tem uma palavrinha no meio aí que não tem nada a ver com espanhol. E complica mais pra entender. Mas olha só, escuta aí, escuta aí. Presta atenção, presta atenção. Eu já falei outra. Tem lençol aí? Tem lençol aí? Hã? Tem lençol aí? Tem lençol aí? Ou seja, lençol pra você dormir e você se cobre com lençol, né? Você tá ali e se cobre com lençol. Tem lençol aí? Tá com fome? Tá com fome? Está com fome? Ou você está com fome? Mas você nem olhou? Mas você nem olhou? Mas você nem olhou? Mas você nem olhou o que eu fiz? Como é que você tá dizendo que você já não gostou? Presta atenção. Presta atenção. Preste atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Só suco, por favor. 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 Por favor. Por favor. Tais aí? Tais aí? Estais aí? Ou você está aí? Tais aí? Aí, ó. Falei que você ia curtir. Aí, ó. Falei que você ia curtir. Olha aí. Olha. Falei que você ia curtir. Você não vai não. Você não vai não. Você não vai não. Repetindo não, né? Você não vai não. Vou nem ver. Vou nem ver. Vô. Nem. Ver. O que foi que houve? O que foi que houve? O que foi que houve? Que seria tipo, na Colômbia, o... Você nem disse nada? Você nem disse nada? Você nem disse nada? Se eu fizer, você vai? Outra. Se eu fizer, você vai? Se eu fizer, você vai? Tá eu e os meninos? Tá eu e os meninos. Está eu e os meninos. Tá com quem aí? Tá eu e os meninos. Tá, eu e os menino. E os menino. E os menino. Vê um desse aí, tá? Vê um desse aí. Me vê um desse aí, para mim. Vambora? Vambora? Vamos embora, ou seja, vamos sair, vamos ir para casa agora, que já está na hora, já está tarde. Ou você pode falar, bora, 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 bora. É agora, bora, simbora, simbora. Também simbora, 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 bora. Vamos, vamos, vamos. Outra que você pode escutar no Brasil, quando você vai comprar alguma coisa em um restaurante, uma lanchonete, em um lugar de comida, ou o que seja, na rua, a pessoa pode perguntar para você. É para quê ou para levar? É para quê ou para levar? É para quê ou para levar? É para quê, é para comer aqui ou é para levar? Ou também, dependendo da região do Brasil, você pode ouvir, é para quê ou para viagem? É para quê ou para viagem? Para quê ou para comer aqui? Para quê? E para viagem, é para levar para viagem. Mas não é uma viagem para outro país, para outra cidade, não. Porque é para viagem, é para sua casa. É para viagem, você... Não, não é para viagem. Tipo, eu não vou viajar agora. Mas é uma forma de falar também no Brasil. Tipo, é para comer aqui ou é para viagem? Galera, o que vocês acham dessas encurtadas das frases que nós fazemos no Brasil? Você já teve muita dificuldade para entender as pessoas falando no Brasil por conta disso? Porque, sinceramente, na Colômbia acontece isso, principalmente quando eu pego o táxi e a galera, o taxista fala cortando tudo, com muitas expressões. E, literalmente, às vezes eu me pego numa situação que eu tenho que estar prestando atenção para entender o que aquela pessoa está falando. Não é nem, tipo, prestar atenção para lembrar da história. Não, é para entender o que aquela pessoa está falando. Porque é muito avançado, assim, um nível, né? Tipo, corta tudo. Em português acontece a mesma coisa, ok? Gostaria que vocês participassem aí nos comentários, deixando outras formas de abreviações que vocês encontraram no Brasil, que vocês ouviram por aí. E procurem na internet mineireis, ok? Como os mineiros falam. Porque eles cortam, eu acho que são o pessoal do Brasil que mais cortam as palavras para falar. E você não entende praticamente nada se você falar com um mineiro mesmo, raiz, que faz questão de usar as expressões e as palavras, tudo cortada. O estrangeiro sofre na mão do mineiro. É claro, você aprende lá tudo corretozinho, tudo certinho, ali no livro, não sei o quê, com as regras. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser... E quando você chega na prática, puf, 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 ou seja, não vale de nada. Para finalizar aqui, eu vou fazer uma leitura bem rápida das abreviações que a gente viu na parte 1 e na parte 2, que eu já gravei, está aí publicado, ok? Veja na descrição do vídeo, ok? Sempre vejam as descrições, a descrição do vídeo, ok? Porque tem mais conteúdo, beleza? Então eu vou só ler uma vez, super rápido aqui, para ver se vocês conseguem entender. Se vocês não entenderem tudo, ok? Olhem os vídeos, tem mais conteúdo. Sempre tem conteúdo extra nos vídeos, beleza? Então, lá vai. O que você quer? Você sabe disso é normal? O que é isso aqui? Deixa eu ver. Está aqui. Você gosta disso aqui? Tô com a mão doendo. Tô com a mão doendo. Tô com a mão doendo. Isso aí, mano. Isso aí. Olha aí, qual que é mesmo? Eu acho que vocês ficam assim, tipo, mano, isso não é português. O que é que esse cara está falando? Está aí. O que foi? Ok, pessoal. Espero que vocês estarem aprendendo alguma coisa nesse vídeo. A grande intenção, o meu grande objetivo aqui é que vocês possam aprender o máximo possível na menor quantidade de tempo, que são esses vídeos, ok? É muito conteúdo, eu sei. Tem que ter tempo para processar essa informação. Faça anotações, ok? Faça anotações. Faça anotações. E revise o conteúdo, ok? Porque não adianta, não serve para nada. Se você está vendo três vídeos seguidos. Hoje eu vi dez vídeos de Felipe Azuca. Aprendi um montão de coisa. Não. Você não aprendeu. Você sabe que existe. Você ouviu falar sobre isso. Mas aprender tudo assim, tão rápido, vendo tudo seguido, é muito difícil. Você tem que ter repetição. Se você não tiver repetição, provavelmente você vai esquecer as palavras. Ou pode acontecer que você até tenha a palavra no seu vocabulário passivo, que é o que você entende, ok? Mas você não usa essas palavras na prática. E a ideia é que você comece a usar essas palavras na prática. É aí que fica a grande diferença que as pessoas vão notar o seu nível de português, ok? Não esqueça que eu tenho um curso também de português. O curso VIP, que é o material mais avançado. Também na descrição desse vídeo você vai encontrar. Fale comigo nas redes sociais. Tem toda a informação disponível na internet para que você possa melhorar o seu nível de português como nativo do Brasil e aprender coisas que você... Não sei... Cara, eu imagino que para você aprender essa quantidade de coisas, a quantidade de material que tem, os detalhes, todo o filtro que eu fiz para apresentar esse conteúdo para vocês, tanto aqui no YouTube, como no meu curso também, que eu tenho vários cursos pagos, que você pode usar esse material para melhorar o seu português, é tudo filtrado assim, milimetricamente, 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 que palavra tão diferente. O ponto é, você vai aprender realmente como a gente fala no Brasil, ok? Usando as expressões, as palavras, as formas que a gente se comunica em português, para que você possa soar mais brasileiro. Tem outros vídeos falando sobre isso também, sobre sotaque, aí no YouTube tem muito conteúdo, ok? Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa, se você quer me ajudar, quer ajudar outras pessoas também, compartilhe o vídeo, ok? Galera, é só copiar e colar, mandar para a galera, encaminhar para a galera. Isso ajuda demais, ok? E você não vai estar aprendendo sozinho ou sozinha, beleza? Então, até o próximo vídeo, a gente se vê. Até a próxima e fui! Valeu!